Bom, galera, eu morei em Portugalete e em Santurce, são dois bairros vizinhos onde a gente está indo agora. E aqui é a estação de Penhota. Então, durante três ou quatro, sei lá, cinco anos da minha vida, eu acho, eu estive passando por aqui. E aí, tem duas saídas, eu não lembro legal qual é a mais perto, mas vamos lá. As duas estão perto, está tudo perto aqui. Fez um dia bonito hoje, fez sol, não está tão frio. Então, galera, já estou aqui em Santurce e estou entrando aqui numa praça, cara, que eu passei muito tempo, né? Então, eu vou mostrar um pouco para vocês, ó. Ali, se vocês verem, tem a plaquinha roxa ali, ó, Santurce. Vou mostrar para vocês mais perto. Estão vendo? Esse aqui é o símbolo de Santurce aqui, ó. Onguetori, eu acho que é Seja Bem-Vindo a Santurce. E essa, em Osqueira, né? E essa é uma imagem de uma Santurciana, né? Uma mulher daqui, do bairro, que levava, eu acho que era Sardinha, de Santurce e Abelbal. Então, tem uma música, assim, né? Que fala que é de Santurce e Abelbal, pelo rio, pela beira do rio e tal. E para cá, ó, tá? Essa praça que eu falei para vocês, que eu vou mostrar. Que eu morei aqui, ó, nessa rua aqui, muito tempo. Então, vamos descer aqui e vamos visitar ali a academia que eu também trabalhei. Clube Soinquieto, ó. Lá para baixo sempre vai descer, vai descer e vai chegar até a beira do rio. Esse rio que eu falei que tem na música de Santurce e Abelbal, né? Então, você vai descendo, chega no rio. É um rio que cruza toda Bilbao. E aqui é a praça, ó. Ó, essa praça aqui. Passei muito tempo aqui, né? Quando, às vezes, estava fazendo hora para ir para a academia. Morei ali também, né? Há muito tempo. Então, eu só morei nesses dois bairros, Santurce e Portugarete. Então, aqui é tudo perto. E eu lembro que eu fiquei aqui também, antes de ir para os Emirados. Na casa de uma família amiga aqui, né? Do Marrocos. Que era a Chave, Sofia... Pô, eu não lembro o nome da outra menina. E ele tem uma pista de skate. Vocês vão poder ver. Aí, ó. Uma praça aqui, um parque, né? Na verdade, não. Uma praça, é um parque. E os grafitos aí, maneiros. Aqui tem um parquinho, ó. Um parquinho infantil. Vamos passar por aqui para a gente ver. E aqui embaixo está a pista de skate. Aqui também tem um pequenininho. Esse aqui é pequenininho para a criança bem pequenininha. Está vendo? E ali já tem um maiorzinho. Pô, aí lá está o símbolo do Coréio de Santa Maria. Onde eu dei aula muito tempo. O Raminho vai dar aula agora. Está dando aula. Aí, ó. Aqui tem outro parque maior um pouco. E esse parque, essa praça é enorme, né? Estão vendo? Tem uma parte para lá, ó. Atrás desse edifício. Tem outro aqui na frente do edifício, né? E tem esse parque que a gente desce. E aqui a gente vai para a pista de skate. Passa aqui, né? Tem foto ali, ó. Aí, ali tem uma quadra. Basquete, as paradas. Galera, sempre passeando os cachorrinhos aí. Bom, galera. Aqui a gente está chegando em outra praça de Santurce, né? Que é a praça aqui onde tem o ajuntamento. O ajuntamento é a prefeitura, né? Então, porra. Como o tempo está bom, né, cara? Está movimentadíssimo, né? A rua está movimentadíssima. Aqui tem uma cultura muito grande de bar, cafeteria, né? Então, eu passei ali por várias ruixas que estavam lotadas. Vou atravessar aqui. Vocês vão poder ver ali do outro lado. Pra lá também tem sempre movimento. Pra ali tem uma rua que fica cheia de bar. Vou procurar alguma coisa pra comer aqui. Um hambúrguer, alguma coisa. Então, aí, ó. Vocês observarem, ó. Aí tem um letreirinho aí, ó. Que marca a qualidade do ar. Temperatura. Aí bota a propaganda. E aqui, cara. Se eu não me engano, aqui ainda é o ajuntamento. Está vendo? Juntamento de Santurce. Eu já estive empadronado aqui, ó. Então, empadronar é o sistema de inclusão, né? Você se aluga um apartamento ou uma habitação, que seria um quarto. E você se empadrona, se cadastra e começa a participar desse processo de inserção, né? De imigrantes. Então, aí, ó. Tem parte, pra cima ali, ó. Galera brincando com a criançada. Tem vários partes aqui. Pô, tem muito parte. Por toda Bilbao, todo o bairro tem uma praça bacana ou mais de uma praça. Parques. Galera senta, né? Bate-papo. Vamos lá. Procurar alguma coisa pra comer. E aqui a gente tá chegando no porto, né? Aqui a gente tá chegando no porto de Santurce. Então, Santurce que é um porto, né? Que tem uma cidadezinha que tem... Que tem, pô, a sua base também, né? Na pesca, né? E nessa parte portuária, né? Então, a gente vai passar aqui pra uma área agora. Onde tem muitos bares. Então, ó. Lá já tá o rio de Santurce, ali, a ria, né? Que passa por aqui. E vai até Bilbao. E, claro, passa por Bilbao, na verdade. Então, aqui já começa o porto. Essa parte aqui é o porto. Aqui pra trás aqui é tudo parado ali como estrutura portuária. E aqui é essa área, né? Essa zona já onde a galera tá sentada, tomando alguma coisa. Bebendo alguma coisa. Aí pra dentro, ó. Fica tudo movimentado aí. A gente... Cultura de bar, né? Cafeteria é muito grande. Vamos ver aqui nesse pranche aqui. Que é a última vez que eu parei aqui, eu comi um hambúrguer aqui. Vamos ver. Bom, decidi dar mais uma olhadinha, né? Vamos ver o que é mais de opção que tem por aqui. É isso aí, galera. Voltando pra Santúcio. Saindo de Santurce pra Santúcio. É isso aí. Boa. Muito maneiro esse bairro, pô. Acho que é porque eu morei aqui, né? Então tem aquela memória afetiva. Porque... Pô. Sou muito amarradão nessa área aqui. Aqui a gente tá já nessa rua. Que faz aqui, né? A beira Rio. Claro, tem uma parte mais embaixo. Onde a galera caminha, corre, anda de skate. Mas lá você já começa a ver todo o rio de Bilbao. Tem uma ambulância aqui. Olha lá o rio, bonitão. Tá, olha lá. Não. 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 nada é parecida com um castelo né e aí e aí e aí e aí e aí Tchau.